Olá pessoal, uma pessoa me pediu, então eu vou aproveitar e mostrar para todos vocês como eu faço para colocar o cabelo no gnomo, tá? Então eu uso a pelúcia de pelo longo ou em alguns lugares é chamado de pele sintética de pelo longo, tá? Então, essa daqui eu comprei no Mercado Livre, eu encontrei com o nome de pelúcia laranja ou pele sintética na cor laranja, mas já faz algum tempo, tá? Já faz um tempinho. Eles vendiam em pedaço, se eu não me engano, era 50 por 50, um quadrado. Então, eu sempre começo pelas pontas, porque eu gosto de deixar essa parte para frente, como se fosse uma franja, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa ponta, se eu usar essa ponta, o que acontece? Ele tá penteado assim, ó. Então, assim não dá para usar, porque o pelo tá penteado para lá. Não, não adianta pentear para cá, não fica legal. E essa ponta não vai ficar legal, porque aqui, ó, o pelo tá assim. Tem que pegar uma ponta aqui, ele tá assim, ó, que nem essa ponta aqui, ó, essa ponta aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, tá? Quando não tem, ah, mas não tem um triângulo, ele tá quadrado. Você faz um triângulo, tá? Você pega e faz um triângulo. E aqui, ó, tem vários triângulos aqui, ó, eu vou cortando tudo em triângulo. Que nem esse aqui não é nem bem um triângulo. Provavelmente, eu vou precisar fazer um triângulo. Por quê? Que eu quero que todos os cabelos, tenha cabelo para cá, tenha cabelo para cá e tenha cabelo para cá. Tá entendendo? Porque ali, ó, por exemplo, tinha cabelo só para cá, ó. Nesse triângulo aqui, ó, tem cabelo só para cá, não tem cabelo para cá. Então, não me serve. Eu tenho que fazer um triângulo onde eu tenho cabelo para todos os lados. Então, o que que acontece? Para eu não cortar o fio, eu vou aqui por baixo. Primeiro eu dou uma medidinha na cabeça dele, né? Meço aqui mais ou menos. Aí, quando é assim, você pode botar para cá, para lá, para qualquer jeito que o cabelo vai ficar bom, né? Então, eu meço mais ou menos aqui. Ó, por exemplo, ó, vai dar aqui. Então, eu vou botar essa ponta do triângulo para cá e a franjinha dele vai ficar para cá. Então, aqui, ó, aqui eu sei que eu vou ter que dar uma voltinha e até aqui na nuca dele eu vou cortar. Então, aqui nas orelhas eu sei que eu tenho que dar uma voltinha, mas eu posso fazer isso depois, para não, né, não confundir muito. Mas aqui na nuca eu sei que, então, eu tenho que cortar até aqui. Então, ó, só para não perder o raciocínio de corte. Ó, eu dei o comprimento na frente que eu quero, ok? Na nuca aqui, ó, vou colar até aqui, certo? E mais ou menos até aqui eu tenho que fazer o recorte, mais ou menos até aqui, tá? Provavelmente vai dar sobra. Então, eu tenho que fazer um cortezinho aqui assim, ó. Você pode até arriscar com uma caneta, ó. Para a gente não se confundir, vamos fazer um risquinho aqui, ó. Aí eu tenho que fazer isso aqui, ó. Uma... Opa! Aqui, ó. Tenho que fazer isso aqui, ó. Ali é a nuca onde eu marquei, tá? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Daí, provavelmente aqui, ó, é o corte das orelhas, tá? Mas depois a gente vê isso. Aí, como faz para não cortar? Eu coloco a tesoura por baixo aqui, ó, dos pelos, ó. Por baixo dos pelos. Ó, e vou sempre... Eu dou um cortezinho e vou tirando, ó. Para passar por baixo dos pelos, ó. Ó, para ver se não está pegando por cima dos pelos. Geralmente não está, ó. Tá vendo? Ó, ficou os pelinhos para cá. Eu não cortei nem um pelinho fora, ó. Não cortei. Pode ver, não está caindo pelinho nenhum aí, ó. Fui falar, ficou na minha mão, mas é pelo que está solto. Ó. Ó, vou puxando. E vou tirando a tesoura. Ó, pode ver, ó. Não tem pelo. Então, ficou assim. Ok? Então, essa é a parte que vai colar aqui na nuca, ó. E aí, aqui eu vou ver, então, o que que tira nas orelhas. Sobrou aqui, né? Então, eu vou tirar nas orelhas aonde? Eu, ó, posso botar a franja para cá. Ou a franja para cá. É indiferente, tá? Daí você escolhe. Geralmente... Cadê o risco da nuca? Aqui. Geralmente... Geralmente, eu faço um triângulo bem... Eu faço bem triângulo mesmo, sabe? A ponta era aqui, mas eu faço... Geralmente, eu faço bem triangular, assim. A ponta fica aqui, ó. Aqui no meio. Tá? Geralmente, fica... Em vez de ficar esse triângulo aqui, ó. Geralmente, o triângulo fica aqui, assim, ó. Mas o importante é que fique, ó. A franja aqui na frente, ó. Até cortei demais aqui. Excesso. Aí, esse excesso aqui, ó. Eu tenho que tirar. Que é das orelhas. Então, eu tenho que tirar daqui até aqui. Aqui até aqui. Esse aqui vai colar aqui. A flecha tá aqui. Aqui, ó. Não vai precisar aqui, ó. Aqui não vai precisar. O corte que eu fiz do lado de lá já foi suficiente. Talvez um pouquinho aqui, ó. Pra não ficar em cima da orelha, ó. Aqui um pouquinho aqui, assim, ó. Bem pouquinho. Assim. Ih, já me perdi aqui. Aqui a orelha, tá? A franja e o corte da outra orelha. Certo. Prontinho. Tá vendo? Aí agora é só colar. Você pode começar pela nuca. Ou pela, pelas orelhas. Como achar melhor. Aí você usa cola de silicone. Passa a cola de silicone em toda a cabecinha dele. Atrás da orelha. Aqui. Aqui na frente, cuida. Pra não passar muito. Porque na frente, talvez a franja não vá até lá, né? Então, vamos ver aqui de novo. Aqui era a nuca, né? Aqui o corte da orelha. Ela vem até aqui. Pronto. Aqui. Aqui. Quando acontece isso, ó. Ah, ficou alto aqui, ó. Você pode cortar, colar. Ou fazer um corte, cola, cola, né? Faz um corte e fica uma cola. Ou você cola assim, ó. E fica aquele, um, tipo um topetão aqui, ó. Ó. Fica um topetão. Mas, é, é, aqui é porque eu não ajeitei, tá? Eu só dei um exemplo. De que pode acontecer. Daí vocês podem deixar o topete. Daí, atrás fica todo coladinho. Aqui tem que colar ele direitinho, aqui atrás. Colado, colado. Atrás fica bem direitinho, caso precise tirar o chapéu, ó. Aí, você vai endireitando na frente. Vou colar aqui embaixo. A cola, quando pega no pelo, ou na peça, ela sai com tinta. Com tinta. Olha eu pensando em tinta. Com acetona, tá, gente? O removedor de esmalte. Tá, gente? Daí, aí diz. Ah, mas se ficar esse branquinho, eu não gosto. Você vai ali, você passa pouquinha, cola assim, bem pouquinha. E joga o pelinho pra frente, ó. Daí, o pelinho vai grudar nessa, nessa parte. E aí, não vai aparecer esses, esses, esse, aí vai ficar um acabamento. E aqui, ó. Ó, você joga, pronto. Aí, ó, tá vendo? Aí, fica o acabamento. Aí, ele fica cabeludinho. É que essa cola demora pra secar. Ó, daí ele fica cabeludinho atrás. E fica de frandinho. E aí, claro, vai o gorrinho, vai o chapéuzinho. Né? Pode fazer ele bem. E aí, a mesma coisa seria a barba, né? A barba é o mesmo triângulo, né? A gente aproveita esse triângulo aqui. Ó, pega por baixo aqui, ó. Pra não cortar o pelo. Faz o triângulo. Meus triângulos hoje estão terríveis, né? De triângulo não tá tendo nada aqui. Ops. Não corte por trás, tá, gente? Eu ia até fazer ali, mas ia dar ruim. E aí, tu corta o pelo da frente aqui. Daí, a barba, ó, a gente cola por baixo aqui, ó. Cola por baixo aqui, assim, ó. E sobe ela aqui. Eu só não vou colar agora, porque eu ainda preciso vestir ele, né? Geralmente, eu boto a barba depois que eu vestir. Porque senão, ela vai atrapalhar a hora que eu vestir. Então, eu passo cola aqui embaixo. Eu passo cola aqui embaixo. Eu dobro essa parte gruda aqui, ó. E aí, essa parte de cima que eu viro, ó. Ó, pra ficar assim. Ó. Aqui embaixo dobrado. Chega aqui. Eu viro essa parte assim. E aí, ele fica, ó. Barbudinho. Ok? É isso aí. Qualquer dúvida, só me procurar lá no Instagram. Mara Guidale com dois L's. Vocês me chamam lá que eu respondo. Ok? Vou aqui mesmo. Só deixar a mensagem. Até mais. Gratidão por assistir. Se inscreva, curte e compartilhe. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.